Deixo os pilantra no fio da navalha Ocley na face, que faz os boys nem querem me olhar na cara Eu de Tiger triunfo, passei derretendo O Gustavo que me tirava pra meter uma mala Sei que hoje tô melhor que ontem Nossa postura não muda, só mantém Aroma do animal e que eu lancei Vai repelindo o veneno que eu passei Essa é a colhe da grow Nós sumi e bebe pelo morro em domingo de show As bebezinhas se amarram no flow Se for no pit do GM, pode pra que gol Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Tô de Penin, primo de Kenin, safado pra mim Ela se enrede quando vê o arsenal de naveira passar Tô de creme da BM, na playlist Lil N Ela no banco da frente, viciada em A.E. Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama Te crato bem malanda Depois que acontece a coisa sai o liso Quer me tirou na rale Não vai ter no A.O.G Ninguém vejo feio a pé De nave quem não me quer Tô voando igual tu é Por isso ela quer voar Entra na estacionada a ver E fuma os melhores Vão pelas ruas SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido como a vida passa Olha o ponteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai não corre, mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença que é só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte Nós sabe aonde acha Nem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da checkmate Bebê fica à vontade Colabre o extremo sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade Não tá vendo miragem Vem conhecer a favela outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem JB Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor, quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca, eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral, gastar mais de 10 real com as morena radical que curtir os maloca Baby, me fala o que você deseja, eu vou te levar pra jantar, você vai ser minha sobremesa Minha nega, te puxo pra meca, rebola na certa, ouvindo um raça negra Eu vou bolar mais uma flor e o gêmeo acende, quero ver ter disposto pra bater de frente O nosso time é muita trinta, nós é mais pra frente, eu vou deixar no forte abraço pra gente da gente Saquei das cordas pra fora, mostrei que nós de tá moda, elegante e cabuloso, assume que nós é foda Saquei das cordas pra fora, mostrei que nós de tá moda, elegante e cabuloso, assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom, tô deixando meu passado no retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som, tapa na cara desse cu que desacreditou Vou na picadilha com a morena gata do meu lado, será que ela se arrepende de eu ter ido embora? Tá do negu e mudou de hoje a pra cá e onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda Me fala quem que tava lá, quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que agrediu, fortaleceu, o meu melhor amigo é desde o segundo melhor sou Me fala quem que tava lá, quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que agrediu, fortaleceu, o meu melhor amigo é desde o segundo melhor sou Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Vou passar debochando na frente da ingrata Debochando na frente da ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto, quero nem de graça Vou passar debochando na frente da ingrata